Vai se preparando tá pra alegrar seu dia Putaria, 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 putaria Vai se preparando menina que meu boneco tá bolado Quando eu pegar sua buceta vai ser sequência de VAP Caralho, adoro velar de 4 Tocando firme pensando olha o tamanho desse rapa Caralho, adoro velar de 4 Tocando firme pensando olha o tamanho desse rapa Tocando firme, tocando olha o tamanho desse rapa Tocando firme, tocando olha o tamanho desse rapa Eu e ela nunca resolvi sentimento é foda Segunda, terça, nóis, brinca, quarta, quinta, nóis na boca É que eu chutei o balde e busquei de volta É que eu chutei o balde e busquei de volta É que eu chutei o balde e busquei de volta Eu e ela nunca resolvi sentimento é foda Segunda, terça, nóis, brinca, quarta, quinta, nóis na boca É que eu chutei o balde e busquei de volta É que eu chutei o balde e busquei de volta F1 pra te esquecer de solteiro Mas nunca sozinho fiz o perfil fake Pra te ver fingindo ser feliz sem mim A saudade apertou assim que coloquei o coco no travesseiro Prometi não recair com outros burais Eu me desapego, é pau e tchau Nasguel que brota, brota no complexo Normal, se ela brotar na base hoje eu taco medo Foda-se minha ex, aí se ela me chamar logo bloqueio Na pego de essa mina eu ingresso, pau e tchau Nasguel que brota, brota no complexo Normal, se ela brotar na base hoje eu taco medo Foda-se minha ex, aí se ela me chamar logo bloqueio Na pego de essa mina eu esqueço Na pego de essa mina eu esqueço Vai se preparando, tá? Pra alegrar seu dia Putaria B7, olha que é da hora Pega a raça que iranha Depois ele joga fora Putaria Putaria Pega a raça que iranha Depois ele joga fora É na funk do momento Bota, bota pra bombar